E uma professora morreu em um acidente de moto e um homem foi encontrado morto no meio da rua em Cachoeiro. Confira esse e outros destaques no Giro de Notícias. Um homem de 29 anos foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira no bairro Ibitiquara, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a polícia militar, o corpo de Marlon Lírio Queiroz foi encontrado às 4h55, próximo ao tiro de guerra. A perícia da polícia civil foi acionada e não constatou sinais de violência na vítima. A esposa do rapaz disse que ele costumava frequentar bares e desconhece o motivo do óbito. O corpo foi removido ao serviço médico legal do município. Ainda em Cachoeiro, um homem de 65 anos foi detido por porte legal de arma de fogo. A prisão aconteceu na rodovia do Frade, quando ele carregava na cintura uma garruxa calibre .22 e quatro munições. Contra ele também havia um mandado de prisão em aberto. O detido foi levado à sétima delegacia regional do município. Já em Piúma, a professora Flávia Ferreira Pereatro, de 43 anos, morreu em um acidente motociclístico na Avenida Beira Rio. Segundo populares, havia pedaços de fios usados em cabos de internet na pista, quando a moto em que Flávia conduzia passou por cima deles e se enrolaram no pneu, fazendo com que a professora perdesse o equilíbrio e caísse. Na queda, ela foi atingida por um veículo que seguia no sentido contrário. Uma equipe de resgate foi acionada para prestar os primeiros socorros, mas a professora não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital. Flávia deixa uma filha de 14 anos.